Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF O vídeo de hoje trazendo aquela análise do conteúdo das 14 horas Vamos falar um pouquinho sobre o que aí tá trazendo de novidade pra gente A primeira dela é a atualização da recompensa durante a seleção da temporada E antes de ir com o vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever no canal A gente tem sempre aí um conteúdo muito variado no modo Ultimate Team do FIFA 23 Lembrando que já faz 10 anos que eu jogo somente o modo Ultimate Team E se você quiser aprender a fazer trade, conseguir juntar as coisas pra ter um time muito top dentro do FIFA É só entrar no nosso grupo VIP de trade pessoal O grupo VIP de trade é o lugar onde eu passo dicas de quais cartinhas vocês podem comprar E aviso também quando tá num valorzinho bom pra gente vender e lucrar muita grana Você ganha também análise de time sempre que precisar, se você estiver fazendo parte do grupo VIP E lembrando que a mensalidade é bem baratinha, apenas R$12,00 por mês E também você tem aí na descrição do nosso vídeo dois links Um pra acompanhar o nosso trabalho via aí nossa página de internet E o outro pra você mandar uma mensagem diretamente pra mim Pra perguntar como que funciona o grupo VIP de trade, beleza manos? Obrigadão pelo apoio Bora aí, vai ser uma espécie de análise de conteúdo em react também Porque eu nem sei o que que ele vai lançar aqui, né? Então, primeira mão que a gente tem Dizendo aqui que durante a seleção da temporada Atualizaremos as recompensas nos mods Foot Champions, Division Rivals e Squad Battles Ou seja, enquanto tiver os TOTS vai ser recompensas diferentes, tá mano? Confira as sessões de recompensa nos próximos dias Para haver a recompensa atualizada de cada mod e classificação Durante o TOTS, o início do evento da final do Foot Champions Será atrasado até as 20 horas Isso aqui, o BST deve ser provavelmente de algum país, tá? E prorrogado por 48 horas Para que as recompensas contenham itens do TOTS Do lançamento de elenco da sexta-feira Daquele final de semana, tá? O Team of the Week 26 Com lançamento em 26 de abril Será o último Team of the Week lançado No Foot 23 Ou seja, o Team of the Week O jogador da seleção da semana De amanhã Será o último lançado, galera, tá? No FIFA 23 Depois Vai ter os TOTS E aí Não sei se aí vai querer trazer lá no final do FIFA De volta o Team of the Week Mas parece que não vai trazer mais, tá mano? Então, o jogador da seleção da semana vai acabar Amanhã Será a última seleção da semana Beleza? Então, com isso A gente sabe que teremos aí Novas recompensas, né? Além disso Para comemorar o início dos TOTS Com o elenco da comunidade Você recebeu pontos de classificação do Foot Champions O suficiente Para entrar no mata-mata do Foot Champions E jogar para tentar chegar a sinais do Foot Champions Não deixe de conferir as recompensas bônus Nos objetivos Ou seja, galera Tudo que vocês fizerem aqui Que antes tinha uma recompensa de PECs Agora pode ter recompensa de TOTS no meio A gente lembra que o ano passado O Squad Battles pagava uma garantia TOTS A gente sabe que essa aqui Ainda não vai contar para o Squad Battles Então acredito que aqui ainda não esteja, né? A EA não atualizou Tanto é que ainda está A Divisão Elite 1 Ainda está a dois pacotes de jogadores raros Mas a da próxima semana Provavelmente já vai ter Adicionado aqui um ou outro TOTS Como garantia, tá? Então vamos ficar atentos quanto a isso A mesma coisa no Division Rivals O Division Rivals também poderá conter aí Para quem joga lá na Divisão Elite Uma recompensa baseada nisso também Assim como a temporada Mas a temporada está acabando Falta um dia e 13 horas para encerrar a temporada E quando encerra a temporada A gente consegue ganhar uma recompensa, né? Que ela vem baseada aqui Por exemplo, aqui nós estamos na quinta temporada, né? Eu joguei 54 partidas Se eu tivesse jogado as noventas Eu teria, né? Uma recompensa melhor Que seria no caso Um Jumbo de jogadores raros Um Ouro Prime de jogadores E um Alert de jogadores raros Como eu joguei só até 50 partidas Eu vou ganhar bem menos Apenas dois Ouro Prime, tá? Então fica aí Aí vai mudar isso aqui Lembrando também Que na temporada de agora A gente teve jogadores Ela pode incluir Packs de TOTS, né? Garantia TOTS Ou pelo menos aí Alguns jogadores TOTS Ela pode acabar também Colocando aqui no progresso Das temporadas Por que que não? Alguns jogadores que não foram Que não entraram no jogo Ela pode trazer aqui Lá no finalzinho da temporada Por exemplo Três jogadores noventa de overall Noventa e dois Jogadores bacana, tá? Isso aqui é só uma hipótese Pode acabar acontecendo Assim como os packs aqui Podem ser melhores também, tá? Então ficou aí, galera Nossa mini análise do conteúdo, né? O FUT Champions, então Vai atrasar um pouquinho A recompensa Não, vai dar pra jogar mais tempo Acredito que uns dois dias a mais Para que o pessoal possa pegar A recompensa dos TOTS Lá no meio da semana Por que? Porque no meio da semana Normalmente vem as ligas grandes, tá? Para quem não sabe Às vezes a liga grande Não sai na sexta Às vezes ela pode sair No meio da semana Então tem esse detalhe Importante também Agora de momento, né? Eu acho que o mata-mata Ainda está normal Deve ser a mesma coisa É, realmente ainda não Não mostrou nada aqui De garantir a TOTS Talvez na próxima mata-mata Da próxima semana Já mostre Já atualize aqui, tá? Bem como provavelmente O FUT Champions também, ó O FUT Champions ainda Não mostrou nada De garantir a TOTS Normal, tá? Mas pode ser que na sexta-feira A EA mude isso aqui É, e acabe pagando aí Jogadores TOTS aí Para quem É, ficar em um determinado Classificação, tá? Então a gente vai trazer Mais completo isso aí Ficou um pouco confuso Mas vai trazer mais completo Quando a EA realmente atualizar As recompensas Tanto no Division Rivals Contra no Squad Betts Contra no FUT Champions Beleza? Então mais ou menos Por aí Só para a gente ter uma ideia Vai mudar E vai ficar bem mais bacana A recompensa Já começa por aí, tá? Eu vou dar uma olhadinha rápida Se saiu algum ídolo aqui Para fazer DME Mas eu acho que não, né? Os últimos aqui Eu já tinha marcado todos E vamos ver se a EA lançou Algum packzinho Para não passar batido, tá? Vamos ver Está aqui o Openda Jogador do mês, né? A gente já vai falar sobre ele Primeiro jogador que eu vi Que a EA lançou E 11 jogadores da Bundesliga Eu não vou nem olhar mais isso aqui Porque para mim Muito caro esses jogadores aqui Estão pedindo muita coisa Para pagar 11,81 Que tu nem sabe Se vai ser um TOT Então já começa por aí, tá? Vamos ver mais O que mais aí lançou Esses uniformes saíram ontem, né? O Saka já tinha Esse também já tinha Marquísio Meio de ligas mistas Já renovou ontem, né? Se eu não estou enganado Deixa eu ver aqui Exatamente A mesma coisa Renovou ontem Então, galera De novidade Basicamente É o DME Aqui do Openda Jogador do mês, né? Pede dois DMEs Vamos ver o que que aí Está pedindo Um Elenco 83 Um Elenco 84 Um bom do preço Não é muito caro É um valor justo É... Um jogador Que é um 99 de velocidade É... Vamos ver aqui 4... Pô, 3, 3 Não dá aí Pô, aí Eu esperava pelo menos Um 4 de drible 4 de perna ruim Mas 3 de drible 3 de perna ruim, mano Pô, galera Aí retiro o que eu falei, mano Não vale a pena não, mano O que complicou tudo, mano Nessa altura do FIFA Eu acho que aí Poderia ter feito 4-4 Ou pelo menos 4 de perna ruim Sei lá, eu 4 de drible, né? Ficou muito ruim A carta dele, mano Não adianta correr 99 E na hora de chutar Tu tem que estar escolhendo A perna pra chutar, né? Porque dificuldade Enorme Chance de perder muito gol Porque você chuta Com a perna errada dele Então Aquele jogador Só é recomendado Pra quem está começando No FIFA hoje, mano Pra quem já joga Mais tempo Já não vale a pena Deixa eu ver aqui Abertura do FUT Champions Ó, isso aqui é novo Dispute no FUT Champions Pra preparar Pra seleção da temporada Isso não tinha, galera Só que você vai jogar No mata-mata No FUT Champions Acredito eu, né? E vai ganhando Jogadores aqui, ó Itens especiais Né? E lá no final Você ganha Um pacote De 5 jogadores 85, certo? Vença 3 Vença 3 da Ligue 1 Com 11 jogadores Da Ligue 1 Título lá Pô, mas aí Tá de sacanagem, né? O cara aí Pra Champions League Jogar com 11 Cara da Liga da Itália Com 11 Da França Com 11 Da La Liga Pô, mano Aí imagina Que você pega Um cara pela frente Que não queira jogar Com esses 11 aqui, mano O cara vai estar Numa vantagem boa, hein? Enfim Achei legal Mas eu acho Que eles pegaram Um pouco pesado Nas vitórias Das ligas aqui Então Complicou um pouquinho, galera Mas enfim Você pode começar Com os 11 titulares Trazer do banco Algum outro jogador Pra completar Então temos um objetivo novo O vídeo vai ficando por aqui Acho que é isso De novidade Obrigadão pelo apoio Deixa nos comentários O que vocês acharam Tão hypado Pra essa etapa aí Dos Tots Tamo junto, maninhos Um abração TNF Valeu, manos Fui